Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo aqui de Brasília uma entrevista coletiva do Ministro da Educação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Vamos acompanhar. Boa noite a todos, a todas. Queria inicialmente saudar os representantes aqui da nossa equipe responsável pela implantação do Enem. Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do Ministério da Educação, Chico Soares, que é o presidente do Inep, que vocês também já conhecem, Regina Mick, que é secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o delegado Andrei Rodrigues, que é secretário extraordinário para grandes eventos também do Ministério da Justiça, o delegado Rogério Garolo, que é diretor-geral substituto da Polícia Federal, o reitor da UNB, Ivan Camargo, professor Ivan Camargo, e o Dênio Menezes da Silva, que é o nosso diretor de gestão e planejamento do Inep. Nós temos um conjunto de instituições, que eu mencionarei após, que foi responsável por todo esse trabalho exitoso do Enem. Bom, nós chegamos ao final do Enem e a nossa avaliação é que foi o mais completo êxito. Nós tivemos todas as premissas que asseguram que os candidatos possam fazer a sua prova em condições adequadas, e que é exatamente o desempenho de cada um deles, que vai estabelecer o direito a acesso a todas as políticas públicas, como a nossa Bolsa do FIES, as Bolsas do ProUni e também as vagas do SISU das universidades federais, são cerca de um milhão de vagas públicas, diretas ou indiretas, que estão sendo asseguradas pelo exame do Enem, diretas porque são universidades federais, indiretas porque são Bolsas do ProUni ou do FIES, instituições particulares, mas são Bolsas subsidiadas que permitem a permanência em condições especiais na universidade. Então, nós tivemos um excelente exame, apesar do tamanho extraordinário que tem o Enem, como eu disse já para vocês, é o segundo maior exame do mundo, e em termos per capita pela população brasileira, o primeiro é o chinês, é o primeiro exame, em termos de relação com a população, é o primeiro exame do mundo. Nós tivemos, então, inscritos e confirmados 7.746.436 participantes. Olhando historicamente, houve uma pequena redução em relação dos confirmados a 2014, foram 8.800.000, são 7.700.000 este ano. Acessaram o cartão 6.915.121, não acessaram o cartão de inscrição até este horário, 831.315. Então, nós tivemos aí o público que acessou o cartão, portanto, confirmou a sua inscrição preliminar, 6.915.121 participantes. Quando a gente olha o histórico do Enem, analisando as abstenções, nós tivemos com os dados de hoje a menor abstenção do histórico do Enem desde 2009. Em 2009, nós tivemos 4.100.000 participantes, 37,7% de abstenção. Em 2010, 4.600.000, 28,8%. Em 2011, 5.300.000, 26,4%. Em 2012, 5,8%. 27,9% de abstenção. Em 2013, 7.100.000, 29,7% de abstenção. Em 2014, 8.700.000, 28,9%. E este ano, com o total de inscritos de 7.700.000, tivemos 25,5% de abstenções. Então, nós temos conseguido reduzir um pouco as abstenções progressivamente, o que é um dado positivo. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão, o ano que vem, pagando as inscrições. Então, isso, no nosso ponto de vista, vai estimular também a redução futura, ano a ano, permitindo que a gente possa economizar recursos e preparar a prova para aqueles que efetivamente vão fazer. Bom, eliminações. Ontem, eu dei o dado para vocês. Por uso de equipamentos inadequados, ontem foram 330 eliminados. Isso aqui é o detector de metal e o processo de acesso aos locais de prova. Hoje, foram 347 participantes eliminados por equipamentos inadequados. E, no total, são 677, então, que foram prejudicados e foram eliminados do concurso. No detector de metal, nós tivemos 34 ontem, mais 29 hoje, 63. Então, o total de eliminados do Enem, 740. E tivemos três casos, um ontem e dois hoje, que não estão aí somados, que foi por postagem nas redes sociais, já no local da prova. Então, são jovens que entram no local, tentam fazer uma imagem, se é vedado pelo digital, é claramente vedado. Foi um número muito pequeno este ano, comparado com os anos anteriores. Nós tínhamos mais de 60 eliminados por esta condição, mas hoje tivemos dois casos e, ontem, um todos foram devidamente identificados e eliminados das provas. Bom, quando a gente olha o histórico de eliminação, também nós estamos tendo um bom progresso. Em 2013, foram 1.522. Em 2014, foram 1.519. E este ano, 740. Ou seja, houve uma redução, o que mostra que a cultura de respeito às regras, as providências, as precauções de segurança que nós estamos tomando, os detectores de metal, a formação dos fiscais, dos locais que coordenam as aplicações, os nossos fiscais, os certificadores, parceria com a Polícia Federal, enfim, com todas as instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que trabalham em parceria com a realização do exame, estão surtindo o efeito. Acho que nós estamos avançando, menos participantes eliminados. Acho que é uma vitória também de regras que estão se consolidando, sem que a gente tenha que tomar nenhuma medida desta natureza. nós tivemos, ontem, cinco ocorrências médicas, hoje tivemos quatro, são nove. Temos uma gestante que está no hospital agora, em processo de parto, que é um desses casos. E tivemos interrupção temporária de energia em escolas 19 ontem, quatro hoje, sendo que uma escola, a interrupção permaneceu, e nós tivemos que suspender a aplicação, falo disso a seguir. Foram 23 interrupções por energia nesses dois dias. No total, tivemos 32 eventos que precisaram da nossa intervenção, coordenada aqui, nesses casos, pelo Centro de Comando e Controle, por esse espaço. E temos espaço como esse em todos os estados, trabalhando em sinergia, a partir da nossa experiência da Copa do Mundo, que tem sido muito exitoso. Então, locais onde foram canceladas as provas. Eu já tinha dito para vocês ontem, Itaió e Santa Catarina, em função das chuvas, principalmente inundação, transbordo da represa e o nível muito alto do Rio, foram canceladas, então, nesses dois dias. E em Rio do Sul, também em Santa Catarina, pela mesma razão, as chuvas. E agora, nós tivemos, no Pará, com queda de energia e não estava tendo condição adequada para a aplicação da prova. Marituba, no Pará. E tinham 661 participantes nesse colégio, em Marituba, no Pará. No total, são 5.203 participantes que estão autorizados a fazer uma nova prova. A nova prova do Enem será no dia 1 e 2 de dezembro. É um número pequeno, a logística é bastante simples. E a prova tem o mesmo padrão desta. Nós trabalhamos com a teoria de resposta ao item, onde as questões todas são pré-testadas. Então, o nível de dificuldade de uma prova para outra é sempre o mesmo, de ano a ano. Então, é um método de avaliação bastante consolidado internacionalmente que nos dá a segurança do grau de dificuldade. Então, eles falam, uma nova prova com o mesmo grau de dificuldade, nas mesmas condições, com as mesmas regras dos editais, mas os organizadores do Inep consideram que nesses três casos foram, de fato, o motivo de força maior necessário suspender a prova e 5.203 participantes terão o direito de refazê-la. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. E os estudantes tiveram hoje esse tema de redação. Nós divulgamos assim que os portões foram fechados e todos estavam lá já no local de prova. Eu queria fazer um agradecimento especial às instituições que são as nossas parceiras nesse imenso esforço. A todos os servidores do MEC, na pessoa aqui do Luiz Cláudio, a todos os servidores do Inep, que é uma instituição que tem uma longa tradição de avaliação e de exames de excelente qualidade, na pessoa do nosso presidente Chico Soares. Queria agradecer a SESG Grand Rio e o SEBRASP, são duas instituições parceiras aplicadoras das provas, já de vários ENEMs, na pessoa do nosso reitor Ivan Ribeiro. Queria, desculpe, Ivan Camargo. Queria saudar também a equipe do Correio, fez esse extraordinário trabalho. Nenhum malote chegou atrasado, nenhuma sala deixou de ter as provas. Entregar nesse país imenso, em mais de 1.700 cidades, em mais de 211 mil salas de aula, acho que está de parabéns ao profissionalismo do Correio do Brasil. Queria agradecer ao Ministério da Justiça, na pessoa do ministro Zé Eduardo Matins Cardoso, e aqui na figura do delegado-geral-substituto, Rogério Garolo, Andrei Rodrigues, secretarista Unidário de Grandes Eventos, e da Regina Minck, secretária nacional de Segurança Pública. Queria agradecer ao Ministério da Defesa, na pessoa do ministro Aldo Rebelo, o Exército Brasileiro, que nós tivemos 60 batalhões de Exército trabalhando para dar toda a segurança a esse processo, no acompanhamento das provas. A Polícia Rodoviária Federal, que nos acompanhou nas escoltas, e também na verificação das condições das estradas. Há os policiais militares e civis de todos os estados brasileiros, a Secretaria de Segurança Pública, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fizeram policiamento ostensivo, e foi muito importante, não tivemos nenhum incidente que solicitasse uma intervenção mais forte, exatamente pela presença, especialmente da Polícia Militar. Queria saudar também a Secretaria, o Corpo de Bombeiros, que nos acompanhou em todos os incidentes que foram necessários, ao SAMU, que fez o pronto-socorro sempre que solicitado, aos advogados-gerais da União, que ficaram de plantão esses dois dias aí, acompanhando as demandas judiciais, foram muito poucas, mas, de qualquer forma, é sempre necessário, a BIM, também que tem nos ajudado nas informações estratégicas do exame, o Senado e o IMET, na previsão do tempo, que nos ajudou a tomar medidas de precaução, ao IMETRO, para poder fazer algumas adaptações e assegurar as condições daqueles que solicitam atendimento especial, ao Ministério de Minas e Energia e a ANEL, porque nós trabalhamos muito para assegurar a oferta de energia, porque há sempre alguns incidentes no Brasil, ao DENIT, que acompanhou o DNR, as estradas, e não tivemos nenhum problema, felizmente, São Pedro ajudou, não tivemos nenhum deslizamento, nenhuma interrupção de estrada, a não ser aquelas duas cidades, por motivo de inundação. Então, foi um grande êxito, a prova está feita, agora o que vale é a nota de cada um. Quem estudou, seguramente, terá um bom resultado, e quem não teve um bom resultado, tem a chance de fazer de novo. Mas o caminho para o ENEM é estudar. E acho que fazer um exame dessa dimensão, com essa participação, com esse avanço, é uma grande vitória da educação brasileira. Nós temos muito trabalho pela frente na educação, mas acho que hoje é um dia de celebração, é um dia de vitória, e nós, com muita humildade, vamos começar a trabalhar de novo, amanhã cedo, para começar a preparar o próximo ENEM. Então, era isso que eu tinha a dizer, se vocês tiverem alguma questão, estamos aqui à disposição. Boa tarde, ministro. Aqui, Denise, da Rádio CBN. Eu queria que o senhor falasse sobre, porque, na verdade, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, cinco alunos procuraram a polícia e disseram que tiveram menos tempo para realizar a prova, 30 minutos a menos, para realizar essa prova. Eu queria saber se o senhor já foi comunicado disso, o que pode ter acontecido. Nós fomos comunicados, foi a única sala de aula até agora que teve essa ocorrência, a coordenadora de sala descumpriu a regra e encerrou 30 minutos antes o exame. São três estudantes, e eles terão o direito de fazer de novo a prova, no mesmo dia que os outros, dia 1 e 2 de dezembro. É o único incidente que nós temos registrado dessa natureza, mas ele ocorreu e eles têm o direito. Ministro, Giovanna Telles, da TV Globo. Aqui, à sua esquerda. Só para tirar uma dúvida, essa cidade no Maranhão foi a cidade inteira que ficou sem energia? Foi uma única escola nessa cidade que deu aqueles 600 e poucos? É uma escola. É uma escola no Pará. Ah, no Pará, desculpa. É no Pará. É uma escola no Pará. Então, são só os alunos dessa escola. É, a escola, vou repetir aqui para ajudar aí e não ter nenhuma dúvida, a escola que terá o direito de fazer um novo exame. Nós tivemos interrupção de energia em outros locais, mas a energia voltou e não houve necessidade de interromper. Mas aí, os coordenadores avaliaram que seria necessário interromper a realização da prova. Então, os estudantes, são mais de 600 estudantes, terão o direito a fazer novamente a prova no dia 1 e 2 de dezembro. É Marituba, no Pará. Marituba, Pará. São 661 estudantes, terão o direito a fazer de novo. Era uma escola. E como o senhor falou, agora a prova está encerrada. Eu queria saber do Sisu, se já tem fechado o número de vagas que vão ser... As vagas que vão ser ofertadas no Sisu e se todas as universidades públicas já aderiram ao Enem como... Deixa eu só dar o nome da escola antes. Escola em regime de convênio Nossa Senhora do Rosário, Bloco 1, Bloco 2, em Marituba, no Pará. Todos os estudantes dessa escola em regime de convênio Nossa Senhora do Rosário terão o direito a fazer o novo exame dia 1 e 2. Só do segundo dia? Hein? Só do segundo dia? Só do segundo dia, porque só houve interrupção no segundo dia. Só farão as provas relativas ao domingo. Então, no caso deles, é o dia 2. E os demais, aqueles que eu mencionei, farão as duas provas. No caso de Rio do Sul e Itaió, em Santa Catarina, esses dois municípios, todos, são cinco escolas, farão dia 1 e dia 2. E essa escola de Marituba, no Pará, fará só o domingo, substituição do dia de hoje, que foi interrompido. Todas as vagas do Sisu serão ofertadas em momento oportuno, elas vêm crescendo ano a ano. E depois, então, os estudantes, com a nota que tirarem no Enem, poderão disputar qualquer curso em qualquer Estado do Brasil, em qualquer Universidade Federal ofertante. Aqueles que, eventualmente, não entrarem no Sisu, terão em seguida o edital do Prouni. E também a nota de corte é a nota do Enem. Em seguida, haverá o FIES. E o FIES, a partir de agora, também é a nota do Enem. Portanto, o passaporte para todas essas vagas é a nota do Enem. Então, a nota sairá antes disso, até a primeira semana de janeiro, nós teremos publicado todas as notas de todos os participantes. Em seguida, será apresentado o edital do Sisu com as vagas. E, na nossa avaliação, nós teremos um número maior do que tivemos no ano passado. Mas ainda vamos aguardar o edital, porque isso depende da contratação com todas as universidades federais. E elas vêm ampliando a oferta de vagas. Ministro, tem algumas reclamações... Cadê? Aonde? Aqui, Catiana, da EBC. Tem algumas reclamações de travestis e transexuais em relação ao desrespeito ao uso do nome social, que já é uma garantia já há algum tempo. Houve alguma orientação para os aplicadores de provas para respeitarem o uso do nome social e também acesso aos banheiros de acordo com o gênero? E, para os próximos anos, isso já tem se pensado para evitar que haja mais desrespeito? Olha, primeiro, o edital foi claro. Nós tivemos 278 transexuais que solicitaram a inscrição com o seu nome social. E o cartão de respostas e todas as demais prerrogativas foram asseguradas a partir desta definição do nome social. Nós não tivemos nenhum incidente importante, porque eles estão presentes em quase todos os estados do Brasil. Tivemos um problema muito localizado e vamos verificar o que de fato aconteceu. mas, em relação às normas do edital, ela é clara. Ele tem o direito de fazer a prerrogativa da escola de nome social, ele faz isso no momento da sua inscrição e todo o tratamento é dado a partir desta definição. Alô, ministro. Boa noite. Alexandre Martello, do Portal G1. Os deputados Bolsonaro e Feliciano criticaram a prova do Enem, disseram que está havendo uma doutrinação. Eles citaram a questão lá da filósofa Simone de Beauvoir, quando não se nasce mulher, torna-se mulher e também por causa do tema da redação. Inclusive, o deputado Bolsonaro disse que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Marxista. Quero saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Vai ter uma resposta? Olha, primeiro, o debate pedagógico, político, é próprio de um exame dessa natureza. Simone de Beauvoir é uma intelectual internacionalmente reconhecida. A grande contribuição literária dela se dá ali nos anos 50, 60, onde a questão central era exatamente a condição da mulher na sociedade. Era a luta pelos direitos de participação das mulheres. É bom lembrar que até 1962, no Brasil, a mulher juridicamente era considerada no casamento como relativamente incapaz, sem direitos. e até os anos 30, não tinha sequer direito a votar. Portanto, esse é o contexto do debate. Não há problema, as pessoas podem divergir, mas na educação, você tem que estar aberto a conhecer, refletir, discutir e respeitar. Em relação ao tema da redação, que eu vou voltar a ler para vocês exatamente o que está escrito, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu acho que é inquestionável que nós somos uma sociedade que ainda há muita violência contra a mulher. Apesar de uma série de iniciativas, de políticas públicas ao longo dos últimos anos, como a Lei Maria da Penha, recentemente, a Lei de Combate ao Feminicídio, as delegacias das mulheres, o esforço de todos os entes federados de combater a violência contra a mulher, ela está presente em quase todos os municípios do Brasil e os indicadores ainda são muito preocupantes. Portanto, refletir sobre isso, eu acho que é um tema que vai permitir que as cinco competências definidas pelo edital possam serem desenvolvidas com plenitude. Acho que vai permitir os avaliadores terem um caminho excelente para poder avaliar o desempenho da redação. São cinco competências, são dois avaliadores independentes, se houver discrepância tem um terceiro que faz arbitragem, se não houver alinhamento vai para uma comissão especialistas que são três doutores. Eu só queria registrar também, o ministro da Educação nem a equipe do MEC tem conhecimento de nenhuma questão da prova. A prova é feita com total sigilo. Eu só conheci o tema da redação no exato momento em que ele foi divulgado para vocês. Até então, eu não opino, não tenho acesso, não quero ter acesso e é muito importante que se preserve o sigilo da prova. Ela é feita, todo procedimento de construção é um sigilo absoluto. Então, são pesquisadores, professores, universitários de competência reconhecida nas suas áreas específicas que participam da elaboração dos itens. Agora, eu achei um tema excelente, defendo integralmente essa pauta, acho que foi uma excelente escolha, então, de parabéns àqueles que o fizeram. Acho que ajuda a uma reflexão de quase 7 milhões de participantes pararem para pensar sobre isso. Quem sabe, se nós debatemos com mais transparência essa questão, a gente consiga diminuir a violência e seria um grande avanço para a cidadania e para a democracia brasileira. Mais respeito às mulheres brasileiras. Renata, o Globo, ministro, ainda sobre o tema da redação, o senhor acha que algumas... Ali tem as regras no edital, um texto dissertativo, etc. Algumas candidatas, alguns candidatos e principalmente candidatas, podem ter sentido a vontade para fazer um relato em primeira pessoa, por exemplo? Como é que isso vai ser visto pelos corretores? Isso será visto pelos corretores, não é o ministro da Educação que corrige provas. Vamos aguardar. As cinco competências é que serão analisadas no edital, é claro. E depois o Chico pode falar para vocês com mais profundidade, Chico Soares, presidente do Inep, sobre esse tema. Gostaria, Chico, você não quer fazer uma reflexão aqui sobre o escritório de avaliação da prova, você ou Luiz Cláudio? Não precisa? Eles acham que não precisa. Os avaliadores, é o seguinte, nós fizemos uma certificação dos avaliadores e fazemos um processo de teste. Eles foram formados pelas regras do edital. E depois, há um acompanhamento online na hora da avaliação. Se algum avaliador, porque as duas correções independentes, nós chamamos de correção cega, um não sabe o que o outro está fazendo, nem sabe quem é o outro. Se um deles começa a discrepar de vários outros corretores, ele é imediatamente afastado da avaliação, mesmo durante o processo. Eles são monitorados e acompanhados. Depois, como eu disse, se houver discrepância em cada uma das competências, porque elas serão analisadas em cada uma das cinco competências, se tiver mais de 20% de discrepância, vai para um corretor independente. E, a partir dele, presta a comissão de três doutores que dá a palavra final. E, quando tudo isso for concluído, é o único exame que eu conheço, principalmente desse tamanho, mesmo que os outros exames vestibulares não fazem, nós devolvemos para fins pedagógicos a avaliação das provas. Todos vão receber a sua redação com a avaliação das cinco competências e com a nota final. E vocês poderão fazer toda a reflexão que quiserem sobre a qualidade da correção. Por sinal, no último ano, nós não tivemos nenhum questionamento sobre o padrão de correção. E ele recebe, inclusive, um gráfico com as notas para saber exatamente onde ele está, para refletir sobre onde ele foi bem e o que ele não foi bem no desenvolvimento da redação. Agora, Renata, eu acho que tem muitas mulheres nesse exame que seguramente podem descrever sua experiência pessoal, pelo tamanho do exame e pela presença da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ministro, só mais uma dúvida só para encerrar. O senhor citou o índice de abstenção desde 2009. Desde 2009 foi a primeira edição do Enem como forma de seleção? O Enem tem 18 anos, mas antes ele era um exame de avaliação. Então, por exemplo, o primeiro Enem tinha 5 mil participantes, era absolutamente amostral. Ele não tinha esse caráter dessa magnitude que vai muito além dos concluintes. Ele era basicamente para os concluintes do ensino médio. Hoje, além dos concluintes, serve para a certificação e para todos aqueles que querem voltar a estudar ou disputar essas vagas. Então, ele ganhou uma escala gigantesca que nunca teve no passado. Nós só estamos fazendo uma análise desde quando ele passou a ser um exame de seleção, avaliação e seleção. Ele seleciona para o acesso. Até então, antes de 2009, não tinha esse caráter e a participação era bem pequena comparado com o tamanho de hoje. Só mais uma questão para finalizar, ministro. As provas de ontem foram analisadas por professores e consideradas provas difíceis, cobraram bastante conteúdo dos alunos. Houve algum aumento no conteúdo ou alguma coisa diferente em relação aos anos anteriores? Se você olhar o debate acadêmico, pedagógico, pós-avaliação, ele é muito parecido todos os anos. Por quê? Porque pela teoria de resposta ao item, o grau de dificuldade é sempre o mesmo, porque ele é pré-testado antes de se fazer a prova. Você faz o pré-teste, às vezes, anos antes e você vai fazendo um banco de itens e depois você monta a prova de uma forma que, estatisticamente, ela tem um padrão de dificuldade semelhante aos anteriores. Você mantém sempre, digamos assim, um sarrafo para uma prova de salto mais ou menos na mesma altura. Ministro. Aonde? Aqui. Levanta a mão. Juliana Cury, da TV Band. Sobre a intercorrência ontem no Colégio Sigma, que fecharam os portões, depois abriram, eu vi o vídeo, nós fizemos, entraram mais de cinco alunos. O senhor ontem disse que o MEC não vai aceitar jeitinhos. Já sabe o que fazer na prática, se de repente a prova desses alunos vai ser anulada, enfim. Não, deixa eu dizer o seguinte, nós, não houve nenhum prejuízo à isonomia do exame, no sentido que durante aquele período de uma hora a prova não estava na sala, não houve nenhum, nós temos agora, temos 20 mil portões que foram fechados. Há uma ata do coordenador local que diz o que aconteceu. A partir dessa ata nós tomamos a providência. E se a pessoa responsável pelo portão não cumpriu a regra do edital, ela sai do Enem e não participa mais dos futuros exames, que é a punição que nós podemos fazer. Há vários incidentes, como aconteceu, por exemplo, nesse outro colégio, que um único caso de 211 mil salas de aula, ela terminou o exame antes do prazo. E nós vamos dar o direito às pessoas que estavam lá a refazerem o exame. Então, neste caso específico, tinham três portões no colégio. Dois fecharam exatamente no momento adequado e ali houve uma pequena flexibilização. Nós temos que analisar o que de fato aconteceu, mas nós ainda não concluímos isso, estávamos hoje monitorando a prova, são 20 mil portões para ser analisado, mas a regra é clara, é para fechar às 13 horas. E vocês vejam que ontem nós éramos criticados porque fechamos em São Paulo às 13 horas e em vários outros portões e pessoas ficaram de fora e éramos criticados porque uma abriu a porta e fechou. Mas o que vale é fechar às 13 horas. Então, as pessoas têm que se planejar para chegar antes. Será analisado este caso. Queria saber se existe, de repente, a possibilidade de anular a prova desses alunos, se eles podem ser identificados, se a prova deles só pode ser anulada? Eu não posso antecipar esse assunto e vamos aguardar a avaliação que vai ser feita pelo INEP e pelos responsáveis. Aqui, ministro. O ministro passou anteriormente o número de total de inscrições para o Enem e o número de abstenções, mas qual é o número de pessoas que fizeram a prova desse ano exatamente? O senhor tem por aí o número? O que fizeram a prova? É. Os 7 milhões menos os 25,5 de abstenções. São exatamente os que fizeram a prova. E em números? Em números são aqueles... Ah, sim. Eu vou fazer o cálculo aqui, por favor. Apresente o número final. Nós damos para vocês em seguida. Sim, para além disso... O que o senhor está fazendo ali é que ele é matemático. Vai. O número de abstenções desse ano foi o menor dos últimos sete anos. A que fator o ministro atribui? Eu acho cedo para a gente ter uma análise conclusiva, mesmo que a diferença não é tão significativa. Mas vem havendo, eu acho que alguns fatores. Primeiro, nós estamos cobrando mensalidade a taxa de inscrição. E essa política vai crescer. Quer dizer, o benefício da isenção tem que ser condicionado a regras claras. aluno de escola pública e carente. Aqueles que tiveram esse benefício e não o fizerem e não o exercerem, eles perdem o benefício e terão que pagar. Eu acho que isso vai ajudar a diminuir. O sujeito escreve e depois não faz, só que tem um custo para a sociedade que é organizar todo esse exame. Então, acho que é importante a gente reduzir essa distância entre o inscrito e aqueles que efetivamente o fazem. Segundo, que a motivação para o Enem vem crescendo ano a ano pelas oportunidades que estão dadas. Nós temos as bolsas do SISU, a bolsa do ProUni, bolsa do FIES, tivemos o Ciência Sem Fronteira, poderemos ter eventualmente novos editais. Então, tudo isso motiva fortemente os estudantes a disputarem o Enem. Mesmo aqueles que estão na faculdade, muitas vezes fazem para buscar um novo curso ou para tentar a gratuidade ou para ter acesso a alguma bolsa de estudo ou entrar em uma universidade pública. Então, o Enem hoje é um fator de grande interesse e mobilização dos estudantes com acesso ou que estão na universidade. Eu acho que é isso que está diminuindo a abstenção. É muita gente realmente olhando com muito interesse para o Enem. Oi, boa tarde. Murilo Salviano da Globo News. Só para ter certeza de um número aqui, os eliminados, o senhor tinha dito ali no slide, 740. Houve ainda três casos por postagem na internet. Então, são 743 agora. Ainda podem ter outros casos. Exatamente, você tem toda a razão. ou seja, a qualquer tempo a pessoa poderá ser eliminada se for identificado, qualquer desrespeito edital, qualquer tentativa de fraude. E eu peço perdão por talvez repetir a pergunta, eu não estava na coletiva ontem. O que acontece com esses estudantes? A Polícia Federal já está investigando estudantes que tentaram fraudar as provas, por exemplo, foram pegos com pontos eletrônicos, com celulares. São coisas distintas. Tem alguns casos que não é aberto o inquérito porque não há nenhum indício de crime. Agora, os casos em que foram identificados tentativas de fraudar o exame é, sim, objeto de abertura de incrédito e de investigação, estará sob investigação. Mas, da Polícia Federal? É a Polícia Federal. E? O delegado Garulo que está à frente aqui como o diretor-geral interino da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal acompanhou desde a preparação do Enem ao longo de todo o ano. Nós compartilhamos todas as informações e o trabalho da inteligência da Polícia Federal prossegue com os indícios que podem existir nesse exame e outros que podem ainda não ter aparecido que eles estão investigando. Em geral, eles não falam. Eu gostaria de saber também se vai ser divulgado os números locais, regionais, por exemplo, Distrito Federal, balanço local aqui de número de estudantes que fizeram a prova, quantos eliminados aqui? Ah, sim. Podemos mandar para vocês amanhã estado por estado. Ministro, então, esse dado de abstenção específico do Distrito Federal o senhor não poderia apresentar agora rapidamente para a gente? Temos aí a tabela? Eu não tenho agora imediatamente, mas eu prometo para vocês de hoje para amanhã apresentar. Perfeito. Agora, com relação à questão das abstenções, o senhor falou ontem que diria, teria um balanço de quanto que representou em termos de gastos esses estudantes que faltaram? Qual que é o prejuízo que eles causam à avaliação? O senhor teria esse valor hoje? Não, deixa a gente fechar a contabilidade final com todos os elementos. Não é propriamente o gasto com abstenção, é o gasto geral do Enem per capita, quer dizer, quanto foi que nós tivemos este ano. Nós fizemos esforço para redução de despesas, por exemplo, algumas despesas foram muito importantes, reduzimos despesas de correio, porque ao fazer a confirmação do cartão pela internet, ele se inscreve na internet e confirma pela internet, foi totalmente exitoso esse mecanismo, nós economizamos mais de 40 milhões. Nós tínhamos, por exemplo, previsto uma despesa para SMS. Como por e-mail o resultado foi muito bom, a despesa com SMS só nos últimos dois dias para os últimos que não tinham confirmado, foi muito pequena, então nós tivemos uma economia muito grande que não tínhamos previsto. Então nós vamos fechar esse balanço agora, final das despesas operacionais e tudo que envolveu o Enem para poder fechar a prestação de contas e ter o cálculo aluno por aluno. Assim que nós tivermos, nós divulgamos como fazemos todos os anos. Uma última pergunta, a divulgação do gabarito oficial está mantida então para quarta-feira? Mantida quarta-feira, vocês terão acesso todos os participantes ao gabarito oficial. Ministro, Paula da Agência Brasil, eu queria só saber se o senhor já consegue confirmar quando é que vai sair o gabarito oficial e quando é que as provas em PDF vão ser publicadas no site. Quarta-feira. O gabarito, quarta-feira. O gabarito, quarta-feira, a prova em PDF na sexta-feira. Está bom, gente? Vocês precisam fazer fechamento, é domingo, todo mundo precisa voltar para casa, bom trabalho. Obrigado por tudo. Tem mais uma última pergunta ali. aqui. Ministro, com licença, Rodolfo, do Correio Brasiliense. Só para saber, a questão das histórias de escutas no Rio Grande do Sul, o senhor tomou conhecimento do assunto? De o quê? Uma história de escutas em um colégio no Rio Grande do Sul, o senhor tomou conhecimento da história? Todos os indicadores de fraude dessa natureza estão com a Polícia Federal que está investigando. Se você tiver alguma que eu não conheço, por favor, encaminhe para a Polícia Federal que nós estamos todo o interesse de conhecer. Agora, todos os indícios de fraude nós apuramos. Às vezes, os mais simples aos mais complexos. Nada ficou sem ser apurado. Sobre fraude, a tolerância zero no Enem. Ela informará posteriormente. Nós temos muita coisa que está sob investigação. Vamos aguardar e depois ela informa oficialmente. Está bom? Então, gente, muito obrigado e queria agradecer a todos os colaboradores. Parabéns aos estudantes que fizeram o Enem. Espero que vocês tenham um bom resultado e quem não deu, volta o ano que vem. Obrigado e um bom trabalho. Eu queria só agradecer lá aos policiais militares que trabalharam no final de semana inteiro aqui, policiais militares da Polícia Federal, Polícia Civil, Força Nacional e da Polícia Militar dos Estados. Muito obrigado do Brasil inteiro trabalhando aqui junto com a gente. Obrigado, bom trabalho, bom descanso para vocês. Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Educação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2015 teve mais de 7 milhões de inscritos em todo o país. Os estudantes fizeram provas de ciências humanas e ciências da natureza, linguagens e códigos, redação e matemática. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, à TV do Governo Federal.